Exclusividade Todeschini, Design Cozinhas tem bem pra cá, Jocélia. Agora, dê uma olhadinha nesta cozinha, essa cozinha cristal, isso? Exatamente. 10 parcelas de quanto? R$ 269. Aí, ó, essa cristal, 10 parcelas de R$ 269,00, do jeitinho que você tá vendo, só não acompanha o eletrodoméstico. Agora, gente, olha que maravilha. Você tem o showroom completo, você tem cozinhas Todeschini, você tem dormitório Todeschini, você tem área de serviço, tem gabinete pra banheiro, tudo que você tem direito, num showroom maravilhoso pertinho do aeroporto, de Congonhas, com estacionamento amplo, tudo isso aí pra você. Tá aí, ó, pra você conferir. Agora, se você vier pra cá comprar uma cozinha, olha o que você vai levar de presente aqui do pessoal da Design Cozinha. Vai levar esse fogão daco, isso? Exatamente, vai levar um fogão daco de quatro bocas. Olha que presentão! Então vem pra cá que a gente vai encerrar aqui pro pessoal que tá em casa, vem aqui, Jocélia. Olha a simpatia da Jocélia, vem aqui, li, converse com ela, peça justamente esse local sem compromisso, de segunda a sábado, das 9h às 19h e domingo, das 10h às 15h. Fala o endereço do pessoal, corre! Avenida dos Bandeirantes, 5652 Planalto Paulista. Estacionamento na porta, 5594-835, é o telefone pertinho do aeroporto, com tudo que você tem direito, com presentinho e tudo, é só correr!